Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal novamente aqui. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como borar conversas lá no WhatsApp. Então de repente você está conversando, recebendo um arquivo, imagem, conversando com algumas pessoas do qual você é surpreendido com algumas pessoas que talvez você não queira que vejam a sua conversa, não quer que vejam o material que você está trabalhando, ou não quer mostrar qual é o assunto que está sendo abordado ali. Então você pode estar borando tudo isso e muito mais coisas. Tem muitas coisas legais que também vão estar aprimorando o funcionamento do seu WhatsApp Business na web. Então aquele WhatsApp que você utiliza no seu computador. Então se você está trabalhando no computador lá, agora você pode ficar seguro lá e conversar, receber arquivo, imagem e tudo mais, aí que não vai ter problema algum, tá beleza? Então vem no finalzinho, até o final do vídeo, assista até o final, porque no finalzinho do vídeo eu vou mostrar para você algumas melhorias bem legais que você pode estar aplicando também com essa extensão que eu vou estar mostrando para você, para você utilizar e para borrar as conversas e contatos e tudo mais. Eu vou mostrar para você essa ferramenta que vai fazer, tem outras coisas bem mais legais também que ele também pode fazer para você, tá bom? Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica ali embaixo no botão vermelho em se inscrever e ative as notificações para você ser um dos primeiros a receber nossos vídeos, tá? E se, claro, gostar desse vídeo, já deixa aquele like legal aí, tá? Aqui também o YouTube, ele acaba percebendo que você gosta desse estilo de vídeo. Então agora vamos lá para o meu vídeo e mostrar para você como que funciona. Muito bem, então pessoal, como podem ver aqui, então primeiramente vamos acessar aqui o computador e vamos ver aqui nesta extensão aqui, ó, vai ser essa extensão aqui, ó, que a gente vai utilizar para fazer funcionar, tá? Esse WA Web Plus for WhatsApp. Então bem simples, você vai, eu vou deixar na descrição do vídeo, vai estar na descrição do vídeo, vai estar esse link aqui. Então você vai clicar aqui em usar no Chrome, ativar a extensão, ele vai baixar aqui, então, né? A extensão já está instalada. Beleza, olha só, aqui pode carregar. Então o que acontece? Depois você vai abrir seu WhatsApp Web aqui, né? Você vai fazer o seu procedimento normal para abrir o WhatsApp Web. Então depois que abriu, depois que abriu aqui o teu WhatsApp Web, você vai clicar aqui, ó, nessa extensão aqui, ó, cadê ela? Aqui, deixa eu já colocá-la aqui. Essa extensão aqui, ó, ela vai ficar aparecendo assim, ó, esse maisinho aí, ó. Então abriu aqui, né? As conversas aqui. Então vamos dizer que, por exemplo, você queira aí ativar. Então como é que você vai fazer funcionar essa extensão? Você vai clicar nela aqui, ó. Ela vai abrir aqui. E aí como é que você vai fazer aqui? Você pode clicar em borar. Aqui você vai escolher o que você quer fazer com essa extensão. Então aqui é o intuito do vídeo é borar mensagens, borar nomes de contato, borar fotos de contatos, borar mensagens das conversas. Então olha só. Aqui eu boro as mensagens recentes. Aqui eu posso borar o nome dos contatos também, olha só. Então não aparece. Então borar fotos dos contatos também, né? Então posso borar as mensagens de conversas também. Reproduzir mensagens de áudio sem deixar o remitente saber, olha aí que legal. Visualizar status sem informar o postador, legal. Desativar leitura, tal. Esconder digitação, então não vai ver que eu estou digitando. Essas aqui são outras melhorias, tá? São melhorias que você pode estar aplicando então também no WhatsApp Web com essa extensão, como eu falei para vocês no começo ali, que teria algumas coisas a mais também. Além de borrar as conversas, você pode fazer outras coisas bem legais. Esconder que você está online, então eu quero ficar aqui, eu por exemplo posso ficar invisível, mas posso deixar, né? Restaurar mensagens excluídas, agora é grátis, está aqui já. Então você pode restaurar as mensagens excluídas, já pode deixar ativado, se você quiser restaurar as mensagens que foram excluídas. Ativar bloqueio de tela, definir senha, então você pode ativar aqui, definir uma senha, mais uma questão aí de segurança também, né? Você pode habilitar o botão de like, você pode ativar reações de mensagens, fixar mensagens, fixar no topo as conversas não lidas, então mensagens que foram, que não estavam lidas, você pode estar marcando aqui. Congelar lista de chat ao enviar mensagem, habilitar status, descartar, você pode depois também, o pessoal está dando uma lida aqui, ativar o botão de download, de status, olha aí que legal, fixar conversas limitadas apenas no web, acelerar mensagens, papel de parede, habilitar o modo noturno, então se você habilita aqui, fica todo escuro, né? Então, são melhorias bem legais aqui, que você pode estar depois colocando aqui, já ficar bem bacana aqui, então você vai liberando aqui, o que tu não quer, bem show de bola, então depois você pode estar mexendo aí, como que você quiser, né? não tem segredo. E para desativar, pessoal, depois se você, ah, não gostei dessa extensão aí, quero tirar fora, você simplesmente vai vir aqui em cima, dessa extensão, e vai clicar com o botão direito, e remover do Chrome, simplesmente assim, clicando em remover do Chrome, essa extensão já vai cair fora, e você não tem mais, ela não vai mais estar aí disponível para você utilizar. Também você pode escolher aqui as línguas que você quer, compartilhar, então, várias outras coisas. Aqui são ferramentas pagas, né? Do qual depois vocês podem estar verificando, tá? Outra coisa legal aqui, que ativar aqui, deixa eu ver aqui, é notificar, permitir iniciar conversa com não contatos, então se você ativar aqui, pode ver que aparece já aqui, iniciar conversa com um não contato novo, então, que não está adicionado à tua lista aqui, que é bem legal também, né? Então, é isso aí então, né pessoal? Queria mostrar para vocês isso tudo, nossas melhorias aqui. Ah, se você tiver alguma dúvida aí, que quiser aprender um pouquinho mais sobre alguma dessas funções também aqui, dessa extensão, pode deixar na descrição do vídeo aí, que eu terei maior satisfação em fazer um novo vídeo sobre. Tá ok? Muito bem então pessoal, como você pode ver, bem simples aí, essa forma aí de você borrar, e você viu que legal também as outras funções, né? Que você consegue aprimorar e melhorar aí, as coisas que você consegue aplicar, no caso também, aí no seu WhatsApp web, WhatsApp web, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa dica bem legal, eu quero que você aproveite agora isso daí, essa dica, aproveita e baixa essa extensão, coloca aí no teu WhatsApp, veja se vai ficar legal para ti aí, utiliza, tá? Já deixa aquela aprimora e tudo aí, selecione os quadradinhos que você vai preferir ali, para ficar bom aí, bem legal o teu WhatsApp web, tá? E aqui, eu já quero avisar você também, ali na descrição do vídeo, eu vou estar deixando, tá? o link dessa extensão, tá? Aquela do Chrome, tá? Vou deixar também lá embaixo, tem uma lista para você participar da nossa lista VIP, tá? E receber nossas notificações, nossos vídeos legais aí, e também cursos, se você quiser saber também, tiver por dentro, receber algum curso que a gente vai estar promovendo aí, você vai estar recebendo em primeira mão, tá? Bem legal você participar, não tem custo nenhum também, na nossa lista VIP, que está lá na descrição do vídeo, tá bom? Toda semana tem vídeos novos, então, claro, eu vou aguardar você, que está vendo esse vídeo aqui, no próximo, no próximo vídeo, tá bom? Então, até mais, tchau, tchau.